Outro caso, aqui no Distrito Federal, no nosso Lago Paranoá, que chamou bastante atenção nesse final de semana, um idoso de 72 anos, esse morreu depois de cair de uma lancha descontrolada. Sabe a imagem na tela, Wesley? Aí, gente, as imagens do acidente, isso aí foi perto da ponte JK. De acordo com as investigações, o idoso teve um mal súbito e caiu na água. Ele foi levado para o hospital de base, mas não resistiu. Vocês estão vendo que na lancha ainda havia um outro idoso de 65 anos, ele se jogou na água e foi atendido com ferimentos leves. Primeira delegacia de polícia que fica aqui na Asa Sul, que está investigando esse caso, o piloto da lancha fugiu do local. Muito estranha essa história, ainda sendo apurada pela polícia. Fugiu do local, mas já foi identificado. Ainda não se sabe o que causou o acidente. A capitania fluvial de Brasília, da Marinha Brasileira, informou que instaurou um procedimento para investigar as causas. Esse vídeo viralizou na tarde de sábado, quando a gente vê a lancha descontrolada ali, no bem próximo à margem do Lago Paranoá. Tanto que várias pessoas registraram esse momento. Olha só, gente, e vendo as imagens, não dá para perceber se tinha ou não alguém ali dentro. Na verdade, quem estava por ali achou que a lancha estava sozinha, porque realmente não tinha como ver que havia pessoas ali dentro. Então, ela fazia manobras ali totalmente descontrolada, passou pertinho, já no fim, ali pertinho de outras lanchas, de outros, os piers, né? Que chama esse negócio aí, e por muito pouco não atingiu pessoas que estavam ali no local, poderia até se chocar com outras lanchas, e aí o acidente seria ainda mais grave. Só parou depois de alguns minutos, quando bateu no pier, saiu levando tudo, quebrou ali, mas nesse momento o condutor da lancha já não estava mais no local. Oi? Eu tenho um amigo que ele estava lá, ele é um velho da lancha, sabe? Sim. E ele estava no jet ski lá, ainda tentou se aproximar, mas não dava não, porque podia causar outro acidente. Ah, com certeza, se aproximar ali era a pior opção que ele poderia fazer, velho, porque estava totalmente descontrolada. O que a gente pensa, né? Olhando daqui, vendo essas imagens, a gente, como é que isso aconteceu? Aconteceu se não tinha ninguém ali dentro da lancha, porque nas primeiras imagens, vocês repararem bem, não dá pra ver que tinha alguém. E depois a gente recebeu a informação de que havia, assim, uma pessoa nesse momento, só que a pessoa estava desmaiada, então não era possível vê-la, porque ela estava no solo da lancha. Era uma lancha pequena, uma embarcação de pequeno porte, ali no Lago Paranoá, eles estavam fazendo um passeio, quando de repente, o que ainda não ficou muito claro foi a dinâmica. Como isso aconteceu? Dá a impressão, velho, de que travou o acelerador ali, algo preso no acelerador e não conseguiram controlar. É porque, na verdade, é uma alavanca que fica na lateral, né? Então, depois que você coloca ela pra frente, só volta a se puxar, Nicole. Vamos aguardar que agora só a perícia, a polícia poderá dizer o que foi que aconteceu, mas, graças a Deus, outras pessoas não foram atingidas. Infelizmente, esse senhor acabou falecendo depois desse acidente.